De ponta a ponta é o Conexão Capixaba que manda, porra Magrelo desnutrido, cara de canalha Ela tá se apaixonando, pique água ou cinca rara Nós pega, nós taca, nós pega, nós taca Nós pega, nós taca, vara Nós pega, nós taca, vaca, 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 vara Nós pega, nós taca, pique água ou cinca rara Levando o vara na laga, nós pega, nós taca Hoje eu tô à toa de marola Aquelas cenas nunca viu Na onda do black e na toa Depois que usou o paninho Hoje que o barraco balança Hoje nós vamos trançar Sentar por cima e ficar menina Só não explana com as amigas Cê não vão querer me dar E você sabe que o pai tá capica Nós pegando o staca, vaca, vaca, vaca Vara nos pega no staca Nós pegando o staca Vara, vaca, vaca, vaca Vara nos pega no staca Magrelo, desnutrido, cara de canalha Ela tá se apaixonando, piquiago, cinca rara Nós pega, nós taca, nós pega, nós taca Vara, nós pega, nós taca Vaca, 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 vara Nós pega, nós taca, piquiago, cinca rara Levando o vara na lábia, nós pega, nós taca Hoje eu tô à toa de marola Aquelas cenas nunca viu A onda do black e na tua Depois que usou o paninho Hoje que o barraco balança Hoje nós vamos trançar Sentar por cima e ficar menina Só não explana Paz, amigas, cê não vão querer me dar E você sabe que o pai tá capica Tomei que o som pra puxar em tua vela Vê pra sintonia Vaca, 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 vaca Vara, nós pega, nós taca Vaca, 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 vaca